Pode ficar aí mesmo de boa aí, pode ficar aí, fica aí amor, fica aí Bom dia meus seguidores, bom dia, boa tarde Tô sem vídeo pra postar pessoal, tô sem vídeo pra postar Tô sem vídeo pra postar, nesse Mas A vida é assim mesmo, aqui tô almoçando aqui na minha esposa Ó o prato dela ali, ó, ela ficou com vergonha Nisso pessoal, ó pessoal Vê se você sabe o que é isso aqui, ó Você sabe o que é isso aqui, ó É pai, entra Entra aí Conde, mas eu Aí, ó Com a galinha guisadazinha, na batata, no chuchu, no pepino, sei o que tu gosta disso aí Conde Tu, Tainá, Vani, desse Aí, ó Aí, ó A bichinha bonitinha aí, ó Olha o camarão, olha o frasco Olha o frasquinho aqui, ó Conde Nesse Frasquinho aí, bonitinho aí, ó Olha a panela aí, que eu preparei, ó Olha a panela aí, pessoal Olha a panela aí, pessoal Entendeu? Não tem que limpar, não tem que limpar, ele cabe dela não, pessoal Eu gosto de fazer isso aí, ó Entendeu? A saladazinha aqui, ó Também aqui, ó Pra mostrar pra vocês aqui, ó A saladazinha no grau aqui Entendeu? Aqui é pra torar Aí, meicinho Entra aqui mais eu aqui, meicinho Na pimentinha aqui, ó E na galinha guisada Pra torar tudo que é mentira macho É, 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 beleza? Um abração a todos os meus seguidores aí Tamo junto Vamos se inscrever no canal Ajudar o canal aí, pessoal Deixa aquele likezinho, desse Olha aqui, ó A pimentazinha aqui, ó Num grau Desce vou mostrar a vocês aqui pessoal um pouco aqui como é que eu faço vou mostrar a mulher segurar aqui o telefone só para mostrar como essa pimenta não é aqui ao contrário amor é aqui ao contrário aqui ó feito só segurar um pouquinho só vou mostrar como essa pimenta isso só vou mostrar como essa pimenta vou me assentar um pouquinho aqui vai toda a amostra meu rosto aqui só para os meus seguidores chegarem aí ó aqui ó o que é bom aqui é isso aqui ó camarãozinho tá no grau ó é pegar assim pai tá vendo aqui ó olha conde é tudo de guerra aqui da macho também esse meu nome perpato não hein conde perpato não olha aqui ó agora vou deixar o lar aqui né meu velho por favor né e entra vai e agora vem ó tamo junto meu viu dale bradequinho neto biel tamo junto aí meu viu vamos compartilhar o vídeo aí é poxa olha aí ó camarãozinho no grau entendeu tamo junto fui